Você já sabe quem vai cuidar da sua propriedade no futuro. A sucessão é um assunto que tem frequentado muita roda de discussão nas famílias. Sem sucessor, o campo produz menos. E não importa o tamanho das terras, como mostra a reportagem do César Daci. Um assunto quase proibido. Essa discussão sempre foi um tabu. Capaz de gerar conflitos. Várias vezes eu pensei em sair da fazenda porque estava perdendo essa relação com meu pai. A sucessão exige consenso. Na hora da divergência, alguém tem que abrir mão da opinião. Santa Catarina é um dos estados brasileiros onde a produção da pequena propriedade é bastante forte. E passar as terras de pai para filho, de uma geração para outra, como se diz, sempre foi algo muito presente entre as famílias daqui. Só que isso, ao longo do tempo, vem sofrendo modificações. E a continuidade do que se tem hoje já não é tão automática assim. No comando do trator está Cristiane Schneider, a herdeira dessa propriedade de 70 hectares, no município de Guaraciaba. Por que é que você aprendeu a pilotar um trator? Por necessidade, eu diria, eu acho. Como eu era filha única, meu pai só tinha eu para contar, para fazer o serviço. Foi meio que por obrigação mesmo, me obriguei a dar conta do recado. O marido, que nunca tinha morado no campo, topou encarar a rotina das atividades rurais. O que foi mais difícil aprender aqui no campo? Ai, ai, ai. O mais difícil, parece que trabalhar com vaca, eu acho. É, por que, hein? Tem que estar todo dia ali, cuidando, fazendo cerca, não tem descanso. A história de Cristiane e Moacir representa o mais novo comportamento no meio rural, de acordo com uma pesquisa da Ipagre, a empresa de extensão rural de Santa Catarina. Antes de se aposentar da instituição, o agrônomo Milton Silvestro mapeou quase 600 sítios do oeste do estado para entender a sucessão no campo. Lá no passado, ela tinha um padrão definido, que normalmente era o filho mais novo que ficava com a propriedade. O mais novo? O mais novo. O filho mais velho, normalmente, era o que casava primeiro e ia se estabelecendo na agricultura. E o filho imediatamente seguinte casava também. E, normalmente, acabava ficando o filho mais novo com a responsabilidade de cuidar os pais. Inclusive, os pais diziam que o filho mais novo era a bengala de sustentação dos pais. Depois, muitos jovens começaram a dar importância para o estudo e se sentiram atraídos pela cidade. E a mulher passou a ser considerada uma opção para assumir a propriedade. Justamente o que aconteceu com a Cristiane. A presença dela e das filhas agrada a dona Ladi. Sempre é bom ter ela na pele. É. E, senhor Nicolau, era mais fácil antes tomar as decisões ou agora, que a família ficou maior? Agora é mais fácil. Por quê, hein? Porque todos dão opinião, a gente falando, conversando junto, fica melhor. Agora tem alguém aí mais esquentado, um mais esquentado que o outro ou não? Não, acho que é mais ou menos parecido. Moacir, eu achei que ela olhou meio para você. É, assombrou para mim agora. Como é que é essa situação, esse momento? Não, mas assim, conversando bastante ali, todo mundo se entende, né? A conversa parece mesmo o ingrediente indispensável na receita da sucessão familiar. E quanto mais cedo essa prosa começar, melhor. Pelo menos é o que acredita o professor Jair Dili, coordenador da Casa Familiar Rural aqui do município. A escola, que forma filhos de agricultores, introduziu a sucessão familiar entre os temas discutidos em sala de aula. Esse assunto, ele é tão importante quanto qualquer outro assunto técnico que nós abordamos durante a formação desses jovens. Que esse jovem já esteja preparado, né? E não ser um sucessor feito de última hora. Valmor Chuave foi feito um sucessor de última hora. Assumiu a propriedade depois que o pai morreu, vítima da gripe suína. Meu pai estava bom, assim, estava trabalhando em casa e de uma hora para outra se sentiu mal e já foi direto para o tia e acabou falecendo, né? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 48 anos. Na época, Valmor tentava fazer carreira no exército e teve que abandonar a farda para encarar o trabalho com as vacas leiteiras. Ele voltou para me ajudar, porque eu ia fazer o que sozinho, né? Mas tinha que botar, ou eu voltava e continuava a tocar a propriedade, ou tipo, vendia. Há três anos, Valmor ganhou uma companheira ponta firme no amor e no trabalho. A Mabili também é filha de criadores de gado de leite e, em nome do casamento, abriu mão de tocar a propriedade dos pais. Lá em casa, o pai e a mãe, por exemplo, eles querem terminar, porque as minhas duas irmãs estão na cidade. E eu casei e depois que se aposentam, eles vão terminar. Você olhando essa situação... O que eu posso dizer? Tinha que estar lá, mas também aqui, também precisava de um sucessor. Alguém tem que sair perdendo na história. Essa matemática de quem fica e quem sai da zona rural é uma dinâmica que, cada vez mais, tem deixado as famílias com o cobertor curto. É que está faltando sucessor no campo. Só no oeste de Santa Catarina, 75 mil jovens rurais foram para a cidade nos últimos 25 anos. E isso já ameaça a continuidade de pelo menos 30 mil pequenas propriedades da região. Situação que se espalha por todos os estados do sul do Brasil e que tem preocupado a FAO, o braço da ONU, para a agricultura e alimentação. Sem esses agricultores familiares, dificilmente nós conseguiremos erradicar a FAO. E isso é uma preocupação maior aqui na região sul do Brasil, na medida em que hoje nós temos aproximadamente umas 900 mil propriedades da agricultura familiar. E o número de jovens de 15 a 24 anos não chega a esse número de 900 mil. Isso coloca em risco, lá para os anos 2030, 2050, a produção de alimentos nessa região e, consequentemente, o consumo por parte da sua população urbana. Está fazendo nove anos que a família Únig comprou 12 hectares com a ajuda do crédito fundiário, um financiamento voltado ao pequeno agricultor. Como os filhos foram crescendo, a propriedade ficou pequena para todo mundo. E aí não tem trabalho para a família inteira? Olha, para ter, teria. Só que a gente ganha na lavoura. Não é viável para segurar toda a família em casa. Uma a uma, as cinco filhas saíram para estudar. A mais velha foi a primeira. Daí ela foi trabalhar de empregada doméstica. Depois de cinco anos trabalhando como empregada doméstica, que ela começou a faculdade. Começou a faculdade. E disse que não está arrependida, ela está com vontade de fazer mais uma. Tatiane se formou em administração. Daiane em serviço social. Fabiane é advogada. Tamires está cursando direito. Indiamara faz veterinária. E o Carlos, o caçula de 15 anos, é quem ajuda os pais no dia a dia da roça. E é sobre ele que está caindo a responsabilidade da sucessão. Você já tem certeza se você vai sair da propriedade ou não, quando você terminar o ensino médio? 50% posso te dizer que eu vou. 50% eu sei que eu fico. Está bem meio a meio. Bem a meio. Com o chamariz da cidade, o campo foi perdendo seus atrativos. Uma das dificuldades no espaço rural é a falta de lazer. Ciana Rita Figueiró é extensionista da Ipagre e coordena o trabalho com jovens rurais em 36 municípios do oeste de Santa Catarina. As comunidades foram diminuindo de tamanho, né? Então não tem mais aquela quantidade de jovens para montar aquele time de futebol, para ter aquele time de bocha ou de vôleibol. Antigamente tinha o time e os torcedores. O time e os torcedores, isso. E hoje? Hoje não tem isso, nem o time. Acaba faltando pessoas para compor o time. E o jovem que fica precisa de um empurrãozinho para mostrar seu potencial. Esta é a propriedade da família Rosalém, no município de Bandeirante. Por aqui, o pai, seu Abel e a mãe, dona Márcia, sempre trabalharam com leiteria e produção de milho e fumo. Até que o Anderson, o filho mais velho, veio com a ideia de implantar um aviário de galinhas poedeiras. E a novidade deve se tornar a principal fonte de renda deles, já no ano que vem. A ideia do galinheiro foi aprovada num concurso da escola, que distribuiu 3 mil reais para os melhores projetos. Isso no final do ano passado. Com o dinheiro, deu para comprar 100 aves e construir o barracão, reaproveitando os materiais que já existiam na propriedade. Agora, por que sua escolha foi trabalhar com galinhas poedeiras? Por causa da mão de obra. Nossa família tem pouca mão de obra, então tinha que ser uma atividade fácil. E hoje aqui vocês estão com quantas galinhas? Hoje nós estamos com mil galinhas, sendo que 350 estão ponhando e 650 não estão ponhando. E rende bem a produção de ovos? Dá para tirar hoje uma margem de 35% de lucro. Animados com o rendimento, os Rosalens já começaram a ampliar o barracão. O objetivo é chegar a 10 mil aves até o final de 2016. Quando totalizarmos 10 mil aves, vai ser um torno de lucro de 19 mil por mês. O leite hoje dá em torno de quanto para vocês? O leite em torno de 10 mil a média por mês. Para o futuro, qual que é a ideia? Que a gente consiga, em cima dessas atividades, conseguir manter a propriedade, pagar as contas tudo em dia e sobrar um salário para cada um para fazer o que quiser, com o dinheiro. Eu acho que cada um é cada uma, mas quando um filho quer incentivo, a gente tem que incentivar. Se nós não incentivar eles, com certeza não fica na propriedade. E aí O leite em torno de 10 mil aves, com certeza não fica na propriedade, com certeza não fica na propriedade, com certeza não fica na propriedade.